Começa hoje o julgamento dos ex-policiais rodoviários, na época lotados aqui no sudoeste, em Francisco Beltrão, Realeza, Mariópolis, Pato Branco e Palmas, que foram acusados de crimes como peculato, corrupção ativa e formação de quadrilha. Em 2018, segundo o GAECO, as investigações apontaram que os policiais integravam uma organização criminosa que atuava em conjunto. O grupo criminoso, formado pelos policiais já expulsos administrativamente da corporação, agia no desvio de cargas de contrabandos apreendidas e também no recebimento de propinas para dar salvo conduto nas regiões oeste e sudoeste do Paraná aos contrabandistas e traficantes. As investigações do GAECO, à época, aconteceram por quase um ano, resultando na prisão de todos os integrantes do grupo, que também foi acusado de avisar os contrabandistas e traficantes sobre operações policiais nas regiões oeste e sudoeste do Paraná e sobre rotas seguras para transportarem drogas e mercadorias contrabandeadas, principalmente do país vizinho, Paraguai. Dos 15 policiais que estão sendo julgados pelo Tribunal de Justiça do Paraná hoje e amanhã, apenas um não estará entre os réus porque seu advogado está de atestado médico por estar com Covid-19. O julgamento deve durar dois dias e terminar nesta sexta-feira ao final do dia. As investigações registraram imagens na época dos policiais, contando e recebendo o dinheiro de propina de motoristas que pagavam para ter salvo conduto nas rodovias da região. Em julho de 2019, 13 policiais acusados foram expulsos após o julgamento administrativo. Um policial pediu a exoneração do cargo e um foi absolvido de uma única acusação. Estes policiais é que estão agora sendo submetidos ao julgamento criminal, com o Ministério Público pedindo a condenação dos réus pelos crimes de concussão, peculato, organização criminosa, falsidade ideológica, prevaricação e violação do sigilo funcional. A atuação do grupo na época teve repercussão nacional. Beto Rossati com imagens de Zumba Peroni, do complexo de segurança da 5ª SDP, que na época foi utilizado também como QG do GAECO, que fez as investigações.